Olá pessoal, bora fazer mais uma questão dessa prova feita em 2020, esse ano pela Unesp. Se você não viu as outras questões, clica nessa letra aí que tem todas elas e aí você pode estudar matemática e raciocínio lógico de uma forma bem tranquila e sossegada, ok? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas. Presta atenção bastante nessa questão porque ela é bem legal, bem recorrente na Unesp, dá um nó na cabeça, mas depois que você pega a manha de fazer, fica bem facinho, certo? Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Na verdade, entendeu o enunciado que a parte mais chata, entre aspas, né? É a parte mais difícil de você conseguir, porque depois as continhas ficam bem fáceis, então vamos entender aí, já lendo o enunciado. Determinado número de pastas precisa ser colocado em caixas, de modo que cada caixa fique com o mesmo número de pastas. Então a gente tem caixas, que eu vou chamar de C, e pastas, que eu vou chamar de P, para a gente não se confundir passo a passo no enunciado, depois a gente faz as contas. E aí, a pergunta do problema é, o número total de pastas era, pronto, vamos ver. Tem dois cenários para você prestar atenção, para a gente separar os dados. O primeiro cenário é o seguinte, ele fala assim, Era possível colocar 20 pastas em cada uma das caixas disponíveis e que dessa forma não ficaria pasta alguma de fora. Então o total das pastas, vou colocar assim, o total das pastas, se o funcionário colocasse 20 pastas em cada uma das caixas, a gente pegaria esse total. Então se a gente tiver um número de caixas e multiplicar por 20, a gente vai ter o total das pastas. Então são 20 pastas por caixa, beleza. E o outro cenário é o seguinte, ele também fala o total das pastas, só que ao invés de 20 pastas por caixa, ele quer colocar 25 pastas. Ele aumentou o número de pastas por caixa. Pensa aqui, se você vai distribuir um valor, uma quantidade que você não sabe de pastas. Se você coloca essa quantidade de 20 por caixas, você vai usar uma quantidade que você não sabe de caixas. Porém, se você aumentar a quantidade de pastas por caixa, você aumentou de 20 para 25, quer dizer que você vai usar quantidade menor de caixas, você vai precisar de menos caixas. E ele falou exatamente isso. Porém, como três das caixas disponíveis foram utilizadas para outro serviço, ou seja, a quantidade de caixas que a gente tinha inicialmente foi subtraída 3 unidades, então menos 3. Isso tem que colocar entre parênteses, porque precisa primeiro fazer essa conta para depois multiplicar por 25. E ele continua e que dessa forma também nenhuma pasta ficou de fora das caixas. Por quê? Porque assim, na primeira condição, 20 pastas por caixa não vai ficar nenhuma de fora. Porque se ficasse de fora, por exemplo, sobraria mais uma, mais 10, entendeu? Como não fica nenhuma de fora, então é zero. A gente não coloca o zero porque o zero não vai influenciar a nossa conta. E aqui também, se utilizar 25 pastas na quantidade de caixas, tirando 3, também não vai sobrar. Então, aqui também está certinho. E ele quer a quantidade de pastas. Ele quer a letra P. Beleza, a gente acabou de separar todos os dados do problema. Agora a gente vai ver como que a gente resolve. Antes de a gente ver como resolve, vamos dar uma olhada no enunciado e ver se isso aqui está de acordo com o que o enunciado disse para a gente. Porque é o que eu falei. Nessa questão, a parte mais difícil é entender o enunciado, porque depois as contas são fáceis. Então, vamos lá. Determinado número de pastas precisa ser colocado em caixas, de modo que cada caixa fique com o mesmo número de pastas. Beleza, então caixas, denominei letra C e pastas letra P. O funcionário, primeiro caso, o funcionário responsável pelo serviço percebeu que era possível colocar 20 pastas em cada uma das caixas disponíveis e que dessa forma não ficaria pasta alguma de fora. Então, se eu usar 20 pastas em cada caixa, eu vou ter o total das pastas. Ok? 20 pastas em cada caixa, eu vou ter o total das pastas. E o segundo caso. Porém, como 3 das caixas disponíveis foram utilizadas para outro serviço, então caixas menos 3. Então, foram colocadas 25 pastas em cada uma das caixas restantes, a quantidade de caixa menos 3, e também nenhuma pasta ficou fora das caixas. Beleza, aqui está o enunciado e ele quer, a pergunta é, qual que é o total das pastas? Para a gente resolver, a gente tem que ter a sacada do quê? De que essa letra P é a parte total das caixas e essa letra P também é a parte total das caixas. Então, essa equação é igual a essa. Vou escrever aqui, iguais. Elas são iguais, então vamos igualar essa daqui com essa. Essa aqui eu vou chamar de número 1 e essa daqui eu vou chamar de número 2. Então, vamos igualar a número 1 com a número 2. Iguais, porque a letra P é a mesma, a quantidade total de pastas. Número 1, 20 vezes C igual a 25, abre parênteses, C menos 3, é bem importante que você coloque esses parênteses. E agora vamos fazer continha. Se você tem dúvida nessa parte aqui de fazer contas, distributiva, equação, regra de sinais, raiz quadrada, potenciação, toda essa parte de matemática básica que pode te gerar muita dúvida e você errar os exercícios, tem um curso sobre isso. Clica nessa letra aí ou é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Vamos desenvolver isso daqui. Aqui tem que fazer a distributiva. Vai ficar 20C desse lado. 25 vezes C vai dar 25C. Menos, porque aqui é mais com menos vai dar menos. 25 vezes 3. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, então vai dar 20C. Menos 25C, que estava positivo desse lado, passou para lá negativo. Igual a menos 3 vezes 25 vai dar 75. 20 menos 25C vai dar 5C negativo igual a menos 75. Esse menos 5 que está multiplicando vai passar dividindo C igual a menos 75 dividido por menos 5. C igual a menos com menos vai dar mais, então o resultado já vai dar positivo. 75 por 15, 75 por 15, ou melhor, 75 por 15 vai dar 15. Me embananei. 75 por 5 vai dar 15. Então, eu tenho o total de 15 caixas, mas não é isso que a gente está querendo. A gente quer o total de pastas. Esse total de pastas, tanto essa daqui quanto essa, tem que dar o mesmo resultado e é o gabarito da questão. Então, na primeira equação, P igual a 20 vezes C, P igual a 20 vezes 15, P igual a 300 pastas. E tem que dar igual na segunda equação esse mesmo número de 300. Então, P, a segunda equação é 25, C menos 3, P igual a 25 vezes 15 menos 3, P igual a 25 vezes 15 menos 3 vai dar 12, P igual a 300. E 300, tanto essa quanto essa aqui é a mesma coisa, está na alternativa A, ok? Espero que você tenha entendido essa questão e visto que o mais difícil de ir para resolver essa questão é entender o enunciado. Porque depois que você entende o enunciado, as continhas são básicas, as continhas são bem mais simples. Não tem aquele monte de número com vírgula, não tem nada. São só as passagens básicas de matemática, como eu falei. Se você tem dúvida, dá uma olhada no curso que tem para você. É bem legal, bem completinho. Tenho certeza que vai tirar todas as suas dúvidas, ok? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. E bora para a próxima questão. Tchau!